Oi gente, o dia das mães tá chegando, então eu decidi trazer o Ana Responde diferente aqui no canal, voltado pra esse tema, né? Vai ser o Ana Responde só sobre maternidade, eu postei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi pra vocês mandarem as dúvidas, curiosidades, enfim, todas as perguntas que vocês queriam que eu respondesse em relação a esse tema. Inclusive o Bielzinho está aqui comigo hoje, né filho? O vídeo de hoje é sobre você! Olha lá, dá um oi pro pessoal. Fala oi pessoal! Aqui! Fala oi! Ele tá aqui querendo mexer no tripé. Opa! Fala oi pessoal! Acabei de acordar, tô aqui com a mamãe. Ele vai ficar aqui brincando comigo enquanto eu respondo as perguntas. Se você fizer barulho, faz parte, né? O vídeo fala assim, eu quero responder também, né pessoal? O vídeo é sobre mim também, né? Então, vamos lá. Se vocês gostam de vídeos assim, Ana Responde com temas específicos, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais, tá bom? Posso fazer um Ana Responde só sobre cabelo, outro Ana Responde só sobre casa, né? Cuidados com a casa, organização. Outro talvez só sobre relacionamentos, casamento, enfim. Pensem em algumas ideias aqui e se vocês gostarem, me contem aqui nos comentários. Vamos lá então! Quando começou a ler livrinhos pro Biel? Então, eu até demorei, digamos assim, pra começar, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que começam logo que o bebê nasce, já fica ali lendo algumas coisas. Fui ter mais esse costume assim, quando ele fez uns 2, 3 meses por aí. E eu preciso até melhorar, sabe? Não é todo dia que eu leio, mas sempre que eu paro pra ler alguma historinha assim, pra mostrar algum livrinho pra ele, ele gosta bastante, ele interage muito. Como está a introdução alimentar? Onde você buscou informações sobre bebê, 3 meses e meio aqui, estou me preparando. Num curso de sono que eu comprei, que é o curso da Carlinha, do bebê do minhoco, que é maravilhoso, super recomendo. Vinha um bônus sobre introdução alimentar. Tem tipo um mini curso, sabe? Sobre introdução alimentar com a nutricionista Milene Henriques. Eu acho que é esse o nome dela mesmo. E ela tem um curso, um método que se chama Bebê Bom de Garfo. É bem legal o mini curso que ela dá lá. Eu gostei bastante, então eu pude aprender algumas coisas. E a nutricionista Luciana Costa Diniz me mandou também um e-book por e-mail. Me mandou, assim, de presente, né? Daí eu li, aprendi várias coisas também. Direto eu abro ele aqui e uso ele como um guia. Então foi mais por aí mesmo. E assim, gente, hoje em dia tem informação em todo lugar, né? Se você der aquele Google, você acha um monte de coisa. Tem a própria cartilha do... aquela caderneta, né? Do bebê. Vem algumas... algumas recomendações. Muitas dúvidas eu tirei com a própria pediatra também. E é isso, eu fui me preparando dessa forma. E como tem sido? Gente, com as frutas foi um sucesso. Semana passada eu comecei a dar as frutinhas, né? Comecei a dar pela manhã, aí depois não tava dando muito certo. Eu preferi dar à tarde, que era um momento mais tranquilo. Eu comecei dando as frutas à tarde, né? De lanche. E foi um sucesso. Gente, todas que eu dei até agora, ele amou, comeu tudo. Amou abacate, banana, maçã, pera. Tem sido ótimo. E aí, ontem eu comecei a dar o almoço, né? Ontem não foi muito legal, porque ele tava... A hora que eu fui dar, ele já tava com sono, então não é muito recomendado, né? Óbvio que não, porque a criança tá irritada, então obviamente não vai ser tão legal, não vai dar muito certo. E aí eu acabei me enrolando na hora de preparar, que a hora que eu fui dar, ele já tava com um pouco de sono. Ah, e já tinha também um tempinho que ele tinha mamado, então ele ainda não entende que aquela comidinha vai encher a barriga dele, né? Então acaba que ele fica ali com fome e não sabe que aquela comida vai encher a barriga dele. Então juntou essas duas coisas, fora a outra coisa que era uma novidade, né? Ele nunca tinha comido o almoço, tudo ali era diferente. Então ele não comeu nada. Ontem ele não comeu nada. Gente, sério, eu não tava esperando que ia ser assim. Confesso que quando eu comecei em produção alimentar, eu tava zero expectativas, né? Tipo, eu não imaginei que ele ia comer, porque a gente sabe que o bebê tá mais ali pra conhecer também, né? Algo muito novo pra ele. Mas eu me surpreendi, porque ele comeu tudo das frutas. Amor! Então eu imaginei... Aí querendo ou não, eu criei a expectativa com a comida, o almoço, né? Não ia ser tão difícil assim. E ele não comeu nada, absolutamente nada. Começou a chorar bastante ontem, aí eu não insisti, né? Senão ficaria pior. E aí eu falei, não, hoje eu vou fazer diferente, né? Eu vou deixar ele mais... Não vou deixar ele com sono, já vou deixar ele preparado. E foi isso que eu fiz. Só que ainda assim, ele comeu muito pouco, gente. Ele também estranhou a comida, né? É algo diferente, como eu falei com vocês. É muito diferente das frutas, né? As frutas têm aquela textura... Eu tô amassando mesmo, fazendo desse jeito. Mas futuramente eu quero começar a dar alguns pedaços, fazer aquele método mais participativo. Não pensem em fazer o BLW. Não me identifico tanto assim. Eu sei que é bem legal, tem vários benefícios. Mas pelo que eu estudei, todos os métodos têm o lado bom e o lado ruim, né? Todos têm os seus prós e contras. Então, cabe muito a você, mãe mesmo, ver o que se encaixa na sua realidade. E pra mim, pro meu estilo de vida, pro meu jeito mesmo assim, eu decidi fazer dessa forma. As frutinhas dele se adaptou super bem. Elas são mais docinhas também, né? Mas o almoço ainda tá nessa fase de aprender. Então vamos ver como vai ser amanhã. Mas hoje, assim, eu não tenho do que reclamar. Ele comeu pouco, mas ele pelo menos comeu. Então já foi um ótimo começo. Qual foi o maior desafio da maternidade até agora? Eu acho que, assim, desde que ele nasceu e até hoje, eu tenho encarado vários desafios, né? Cada dia é uma coisa diferente, uma coisa nova. Mas eu acho que o principal, que até hoje ainda é difícil pra mim e eu tenho que aprender a lidar, é a questão de rotina mesmo. Horários. Lidar com o imprevisível. E esses dias eu até ouvi, assim, algo que eu fico tentando colocar na minha cabeça. De que na maternidade, o imprevisível é o previsível, né? Tipo, é claro que vão ter imprevisibilidades. Então não adianta eu querer controlar tudo, porque é impossível. Então o bebê não tem um reloginho. Não tem como a gente, né, ter tudo ali certinho. Fazer a nossa rotina perfeita e seguir a risca, porque não tem jeito. Então esse pra mim é um dos maiores desafios. Teve dificuldade com a amamentação? Muita gente perguntou sobre a amamentação. Eu já falei um pouco mais sobre isso num outro vlog. Vou até deixar aí pra vocês. Mas, graças ao bom Deus, assim, a amamentação pra mim foi uma experiência muito tranquila. No meu relato de parto eu conto como foi o nascimento do Biel, né? A gente teve algumas complicações, alguns sustos. Que no final tudo ficou bem, né? Mas, em relação à amamentação foi muito tranquilo. Então foi algo que eu falo assim, graças a Deus. Porque diante de tantas complicações, tantos sustos, tantas coisinhas que foram acontecendo no nascimento dele. Se a amamentação tivesse sido difícil, talvez teria sido tudo mais complicado ainda, né? Então o fato da amamentação ter sido muito tranquila me ajudou demais, né? Nessas outras complicações que a gente teve. Então foi super tranquila. Mas eu falo que o que me ajudou muito, assim, também, sem sombra de dúvidas, o apoio da Lady Anne, que é consultora de amamentação. Ela é doula, é enfermeira obstetra. E ela tava ali comigo, né? Desde a primeira vez que o Biel foi mamar, ela tava lá comigo. Então, assim, me ajudou demais. Porque o bebê não sabe, né? E a mãe também não. A mãe de primeira viagem. Então eu não sabia muito bem como lidar ali, como era a pega correta. Então ela foi me ajudando com tudo. E o Biel também logo pegou direitinho, o que facilitou bastante. Ele mamava super bem, então ajudou bastante. Então, assim, em relação à amamentação foi tranquilo. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. E é muito bom você ter esse suporte da consultora de amamentação antes da coisa ficar difícil. Então, se for possível pra você, se você tiver condições e se você for mãe de primeira viagem e não entender muito, é maravilhoso você já ter a consultora de amamentação ali desde o início, sabe? Não deixar pra ter a consultora de amamentação só pra hora do sufoco mesmo, né? Que é o que geralmente mais acontece, né? Quando as mães veem que ali já tá muito difícil, que elas não conseguiram, aí elas entram em contato com a consultora. O que é maravilhoso também, né? Pra ter essa ajuda, pra ter esse help ali, esse socorro. Mas se você puder ter desde o início, já facilita bastante, já previne esses problemas que podem vir depois. Como aconteceu comigo e me ajudou muito. Assim, eu sou imensamente grata à Leide, que é minha amiga, né? Esteve ali comigo nesse momento. Como você consegue trabalhar sem ajuda com o Biel? Então, o que que acontece? Muita gente pergunta se eu tenho babá, se eu tenho ajuda especificamente com o Biel. E eu não tenho. Mas o que que eu optei fazer? Eu decidi ter ajuda com a casa. Então, eu tenho ajuda com a casa todos os dias. Tem dia que ela fica, vem pela manhã e fica até depois do almoço. E alguns dias ela vem por depois do almoço, assim, mais no meio da tarde. E é algo mais rápido. Então, tendo essa ajuda... Tendo essa ajuda com a casa todos os dias, já me facilita demais. Porque aí, eu vou me organizando com os cuidados com o Biel e o meu trabalho. Entende? Então, fica super tranquilo. Por exemplo, na maioria das vezes, eu opto gravar quando ele tá dormindo, né? Quando ele faz uma soneca ou à noite, quando ele já dormiu. Hoje é uma exceção. Hoje ele tá aqui comigo. Porque, né? O vídeo é só vídeo das mães. Então, eu vou ficar aqui com a minha mãe. Mas, geralmente, eu vou, né? Me organizando. Enquanto ele tá dormindo, eu vou fazendo as coisas de trabalho. E a hora que ele tá acordado, eu faço as coisas que são mais tranquilas de fazer enquanto ele tá acordado. Por exemplo, se é algo ali pelo celular. Se é algo que eu consigo, né? Fazer de forma mais tranquila enquanto ele tá acordado. Eu faço. Então, eu vou me dividindo assim. E, claro, né? Quando eu preciso de alguma ajuda mais específica. Quando eu preciso realmente que alguém fique com ele. O Gabriel me ajuda. Meu esposo. Então, ele me ajuda muito, muito mesmo. E, se caso ele não puder, eu conto também com a ajuda da minha mãe, da minha sogra. Às vezes, né? Se eu preciso fazer alguma coisa. Não tem como o Gabriel ficar com ele. Aí, eu peço essa ajuda esporádica aí pra elas. Então, basicamente, é assim que eu vou fazendo. Até o momento, tem sido tranquilo conciliar as coisas dessa forma. Ah, gente. Uma coisa que, depois que eu encerrei o vídeo, que eu lembrei. E que a gente vai estar inserindo aí agora, no momento que eu tô respondendo a pergunta. Que é sobre essa pergunta aí, né? De como que eu faço pra trabalhar sem ter uma ajuda específica com o Biel, né? Sem ter babá e tudo mais. Uma dica pras mães é que eu sempre... Tipo, sei lá. Se eu tô precisando fazer alguma coisa no computador, né? Eu sempre deixo o Biel com algum brinquedinho. Coloco ele no tapete. Aquele tapete emborrachado. E ele fica lá, gente. De boa, brincando. Claro que tem uma hora que ele começa a dar uns gritinhos, né? A gente tem que ir lá brincar ou trocar o brinquedo, né? Às vezes, ele enjoou do brinquedo. Ele já tá resmungando. Aí eu vou lá, dou outro brinquedo. Brinco um pouco com ele. Aí faço uma pausa, né? Vou lá, volto a fazer o que eu tava fazendo. Aí então eu vou me dividindo assim mesmo, né? Mas essa dica de ter o tapetinho pro bebê ficar lá brincando é ótimo. Porque enquanto ele tá lá, você consegue, né? Fazer outras coisas. E o bebê vai aprendendo a se desenvolver também, né? O Biel já tá se arrastando. Já fica querendo engatinhar. Então isso é bom pro bebê também. Tem o carrinho também. O carrinho que vira Moisés. Às vezes, dependendo do que eu preciso fazer, eu deixo o Biel no carrinho do meu lado. Então eu vou fazendo dessa forma, sabe? Eu deixo ele perto de mim ali. Vou interagindo, brincando com ele enquanto eu vou fazendo o que eu preciso fazer. E aí, se caso for algo que eu preciso de focar mais, preciso de uma presença maior, né? De estar ali inteira naquilo. Eu faço enquanto ele tá dormindo. Ou vejo se alguém não pode ficar com ele pra me ajudar. Então basicamente é assim que eu faço. O Biel já dorme a noite toda como foram os três primeiros meses em relação à privação de sono. Muita, muita gente perguntou sobre sono, sobre rotina do sono. Se ele acorda muito, se ele acorda pouco, se ele já dorme a noite toda. Como que foi no começo, como tem sido agora. Muita coisa sobre isso. E eu até fiquei pensando que de repente, assim, daria um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem, talvez possam fazer. Mas vou tentar resumir aqui de forma bem enxuta mesmo. Desde que o Biel nasceu, ele dorme super bem. Assim, ele nunca teve muito problema em relação a isso. Principalmente depois que ele foi passar a dormir no quartinho dele. Que com uns 10 dias de vida, a gente já colocou ele no berço no quartinho dele. Porque o nosso quarto é muito pequeno. Então a gente colocava ele no Moisés aqui. Não ficava uma logística muito legal. Às vezes eu acabava trombando. E aí, sabe, ficava aquela coisa tipo assim. Ai, não pode acordar, não sei o que. E às vezes eu acabava... Ele não dormia tão bem. Então assim que a gente colocou ele no quartinho dele, ele começou a dormir super bem. Então desde que ele nasceu, até uns três meses, ele acordava em média uma vez só. Durante a noite, tipo, uma vez pra mamar. No começo, nas primeiras noites, era um pouco mais difícil. Às vezes ele demorava muito pra dormir, né? Demorava pra mamar. Recém-nascido demora mais pra mamar. Assim, era mais demorado. Mas ainda assim, era super tranquilo, né? Um bebê acordar uma vez só, uma, duas vezes no máximo, era maravilhoso. Só que aí, assim que ele completou três meses, o sono dele mudou demais. E aí ele começou a acordar mais vezes. Começou a acordar duas, três, aí quatro. Teve noite assim que foi, sei lá, praticamente de hora em hora ele tava acordando. E eu falei, gente, isso não está normal, isso não era assim, o que que tá acontecendo? E foi aí que eu percebi que ele tava ficando muito associado ao peito. Então cada despertar que ele tinha, ele precisava do peito pra voltar a dormir. Realmente assim, começou a piorar mais a situação do sono, né? Ele acordava mais vezes. E foi aí que eu procurei aprender mais sobre isso. Até então eu não tinha estudado muita coisa sobre sono. Só tinha pegado algumas dicas, dicas com amigas, dicas de pessoas que eu ia vendo assim no Instagram. Aí eu decidi estudar mais e fazer algum curso sobre isso. E a partir de algumas recomendações de amigas que eu vi que tinham tido experiências muito positivas, eu fiz o curso da Carlinha, do bebê dorminhoco. E a experiência foi muito, muito boa. Assim que eu comecei a fazer, eu já fui implementando algumas dicas, já fui ajustando a rotina do sono dele, os horários. E fui fazendo com que ele não ficasse associado ao peito pra dormir. Fui ensinando ele a dormir sozinho, a se ninar sozinho no começo do sono noturno. E a mudança, assim, a melhora foi incrível, gente. Ele, na primeira vez, na primeira noite que ele... Eu comentei com vocês que ele começou a acordar muito, né? Tipo, praticamente de hora em hora. E aí na primeira noite que ele aprendeu a dormir sozinho, a se ninar sozinho, ele teve um despertar só. E eu falei, opa, olha a coisa ficando boa de novo. E assim foi, né? Desde então ele acorda somente uma vez. E de uns dias, de umas semanas pra cá, em algumas noites ele já tem dormido a noite toda. Então eu não vou falar que ele já dorme a noite toda, porque tem noites que ele acorda. O que que tem acontecido, né? Sei lá, uns três dias atrás, já tinha umas três noites que ele dormia a noite toda. Mas aí de uns três dias pra cá, ele começou a acordar de novo. E aí pode ser que essa noite ele durma a noite toda de novo. Então tá assim, sabe? Já tem umas semanas que tá meio que intercalando. Alguns dias ele dorme a noite toda, outros dias ele ainda acorda. Então eu ainda não sei se eu vou fazer o desmame noturno, se eu vou esperar, ver se ele não vai aprender a dormir a noite toda de forma natural. Eu ainda tô esperando pra de fato ver, né? Porque agora que ele tá começando a introdução alimentar, e ele já sabe dormir sozinho no início do sono noturno. Então pode ser que com o tempo, ele pare de despertar naturalmente. Mas se não parar, aí sim eu penso em fazer o desmame noturno. Então basicamente é assim que está. Em relação à privação do sono, né? Que ela perguntou. Nos primeiros três meses foi tranquilo. É assim que completou três vezes, que o negócio piorou. E aí eu fiquei, socorro! E agora? E aí depois, agora tem melhorado de novo. Não sei se alguém perguntou sobre sonecas. Se não tiver perguntado, depois eu falo mais sobre isso. Mas eu vou esperar aqui, ver se tem alguma pergunta em relação a isso. Provavelmente deve ter, mas é porque eu tirei print de várias. Eu não sei se eu tirei print especificamente sobre sonecas do dia. Como passar pelo perpério de uma forma mais leve? Eu sei que isso varia muito de mãe pra mãe, né? Depende muito da sua realidade, de como... O seu humor normalmente, né? De como você lida com as coisas. Eu sou aquele tipo de pessoa, acabo me desesperando muito quando as coisas não estão no meu controle, quando eu perco a rotina, quando eu não tenho muita previsibilidade, quando eu não tenho muita estabilidade. Mas eu confesso que o meu perpério foi tranquilo. Porque eu acho que eu já tava tão, assim, eu já tinha colocado tanto na minha cabeça de que as coisas não ficariam estáveis, como eu gosto, né? Eu não me assustei tanto. Então pra mim foi tranquilo. Claro que no final do dia, eu lembro que quando dava umas 6 horas, assim, batia aquela bad, sabe? Aquela melancolia. E às vezes eu chorava sem motivo. Mas eu lembro que era um choro que logo eu já ria, assim, sabe? Então não foi nada que me deixasse ficar muito pra baixo. Eu acho que pelos sustos que a gente teve, assim, né? No relato de parto, eu conto mais. Tava, assim, muito ufa, sabe? Que bom que tá tudo bem, que bom que agora passou. Então o meu perpério foi mais essa sensação de alívio, assim, de estar tranquila, das coisas estarem indo bem. Então acabou que eu não fiquei muito... Não fiquei me entristecendo muito pelo perpério em si, sabe? Mas eu tava com aquela sensação de alívio, de gratidão, de nossa, que bom que as coisas ficaram bem. Então, dicas práticas, né? De coisas que também me ajudaram, é ter essa mentalidade, é ter essa noção de que as coisas não ficarão estáveis, sabe? De que as coisas não vão ficar... Você não vai conseguir ter uma estabilidade, uma rotina, as coisas tudo dentro do seu controle. E aquela coisa, né, que todo mundo fala, descansa quando o bebê tá dormindo, dorme quando o bebê tá dormindo. E isso é a mais pura verdade. Eu tentei fazer isso e eu fiz na maioria das vezes. Não me poupava de receber ajuda, né? Receber a ajuda do Gabriel, meu esposo, de receber a ajuda da minha mãe, da minha sogra, da minha irmã, das minhas cunhadas. Enfim, todas as pessoas que podiam me ajudar, que ofereciam ajuda, eu tentava aceitar, né? Assim, se podia, se eu via que realmente ia me ajudar, que ia me fazer bem, eu aceitava. Eu tentei levar tudo da forma mais leve mesmo, sabe? Entender que era uma fase, que ia passar. Nossa, uma coisa que eu fiz, pelo fato de eu ter perdido muito sangue, ter tido anemia e tudo mais, eu lembro que eu me alimentei muito bem e tentei comer de forma mais saudável. E eu acho que isso me ajudou, até na minha disposição, no meu humor, né? Então, eu não fiquei comendo muita besteira, eu tomava muito suco verde, comia muita proteína, comia bastante comida, assim, comida mesmo, sabe? Coisas naturais, porque tava todo mundo ao meu redor, preocupado com a minha saúde, né? Com a anemia e tudo mais. Então, eu acho que isso fez diferença, sabe? Querendo ou não, isso interferiu no meu humor. Porque quando a gente tá comendo mal, quando a gente tá comendo só besteira, a gente tende a ficar com o humor mais desestabilizado. Então, eu acho que isso ajudou. Então, se eu posso te dar uma dica, é isso, né? Eu sei que às vezes a gente não consegue ficar cozinhando isso. Então, se você puder ter uma ajuda com isso, já facilita bastante. Se você puder cozinhar e congelar, né? Pra você ter o seu estoque aí de comidas mais saudáveis. Nem sempre a gente vai conseguir se arrumar, vai conseguir tá ali, né? Linda, maravilhosa. Então, o que eu tentava fazer, era pelo menos tá com o pijama limpo, pelo menos dar aquela ajeitada no cabelo, fazer um coque, ou lavar, sabe? Pelo menos escovar os dentes, passar um perfuminho. Então, assim, essas pequenas coisas já faziam toda a diferença. Bielzinho sofreu muito com cólicas? Você precisou se abster de algum alimento por conta disso? Não. Eu até falo que, eu acho que muitas das coisas, muitas dos choros que ele tinha, que eu achava que era cólica, talvez poderia ser sono mesmo. Eu percebo que o Biel é aquele tipo de bebê que se ele não dorme bem, ele fica mais, sabe? Fica mais choroso. Como eu não tinha muito conhecimento em relação a sono, talvez em alguns momentos ele até chorava de sono, né? E eu achava que era cólica e tudo mais. Mas a gente tinha um remedinho pra cólica, que quando a gente achava que era, a gente dava. Mas ele não chegou a sofrer muito, assim, com isso, sabe? Ele era aquele bebê bom de fazer cocô, sabe? Sempre foi. Então, era bem tranquilo por isso. Eu acabei não precisando me abster de nenhum alimento por conta disso. Gente, tem muita pergunta. E eu não respondi nem metade. Eu acho que esse vídeo vai ter que ter parte 2. Me contem aqui se vocês querem. Gente, sério, tipo, tem muita pergunta. Das que eu selecionei. Fora as que eu não selecionei. Das que eu selecionei tem muita pergunta. Então, eu acho que vou ter que fazer parte 2. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Sobre deixar o bebê em casa pra sair sozinha. Como você faz? Eu sou muito caseira, né? Assim, poucas vezes eu saí. Tipo, preciso sair, preciso resolver coisas. Não, a maioria das coisas que eu preciso resolver, eu resolvo em casa. Então, eu não sou de sair muito. Mas, se precisar sair, eu sou super tranquila em relação a isso. Mas, no geral, como que eu faço? Se ele tá acordado, né? Precisei sair e ele tá acordado. Eu tento dar mamar antes pra ele. Pra certificar... Inclusive, ele não tá aqui mais, tá gente? Por isso que o vídeo ficou nesse silêncio. O Gabriel agora tá com ele. Se eu precisar sair e ele tá acordado e não vai dormir. Eu dou um mamar antes pra ter certeza de que ele não vai ficar com fome. E, ainda assim, eu tento deixar leite pra ele, né? Agora, com essa questão da introdução alimentar. Eu nunca saí no momento que ele iria precisar comer alguma coisa. Então, eu não sei como que vai ser. Mas, basicamente, é assim. Eu tento alimentar ele antes. E deixar leite pra ele, caso ele precise mamar de novo. Mas, o que mais aconteceu... Assim, o que não aconteceu tantas vezes. Sei lá, umas três vezes. Mas, o que é mais comum é a gente precisar sair, sei lá, à noite. E ele já tá dormindo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático do que aconteceu aqui já, né? Na Semana Santa. Na Vigília Pascal, né? Que demora muito, que é a de sábado. Começou às sete e meia da noite. E, nesse horário, o Biel já foi dormir. Ele vai dormir por volta de sete, sete e meia. Então, o que a gente fez? É, a gente foi pra missa e deixou ele dormindo aqui. E a minha mãe ficou aqui. Então, ela ficava olhando ele pela barba eletrônica. A gente deixou leite. Se precisasse, né? Se ele ficasse com fome, se ele acordasse, se quisesse mamar. Ele iria mamar, minha mãe iria dar. Então, basicamente, a gente fez assim. Mas, a gente voltou. A gente chegou aqui, já era umas dez horas da noite. Ele não acordou. E depois despertou sol durante a madrugada. Como é, mais ou menos, o de costume. Então, é assim que a gente tenta fazer. Como ele tem essa rotina da noite muito certa, assim. Ele vai dormir cedo e costuma despertar só de madrugada. É super tranquilo se precisar sair. Teve uma outra vez que a gente saiu pra jantar também. Eu e o Gabriel. E a gente fez dessa forma. Minha mãe ficou. Teve uma outra vez também que a nossa funcionária ficou. A que trabalha aqui durante o dia, né? Me ajudando com a casa. E ela ficou. E ele também não acordou. Foi nesse mesmo esquema. Então, basicamente, a gente faz assim, né? Então, fica aí a dica pras mães. Gente, como eu falei, tem muita pergunta. Muita pergunta boa. Mas o vídeo iria ficar muito longo. Então, eu pretendo trazer uma parte 2. Me contem aqui nos comentários se vocês querem parte 2, parte 3. Enfim, me contem tudo aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!